12 de dezembro e também em Áustria, no dia 18. Vamos dar uma olhada aqui, perdão, novembro. Vamos dar uma olhada aqui, aí nosso glorioso técnico Dunga, que teve a cartilha também, né? Hoje foi umas mudanças na cartilha. Não pode iPad, não pode... Não pode brinco, não pode chinelo. Você já tá em bolsa lençóis lá, o comandante, né? Então aqui, nós temos algumas modificações que a gente teve, né, Vladir? Acho que a volta do Thiago Silva, vale a pena a gente falar, e o Firmino aí, o meio atacante, né, do Hoffenheim, que foi convocado. Bom, o jogador já tá sendo muito falado e quem for fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre ele, sabendo pouca coisa, vai descobrir que ele já ficou na mira do Barcelona e outros grandes times da Europa também estão de olho, né? Foi bem na Bundesliga de 2013 para 2014, né? Fez gols, mas pouco jogou no Brasil como... Exatamente. Para manter o... O pessoal que acompanha a Bundesliga fala, Ah, finalmente, Dunga tentou para os jogadores que realmente precisavam e tinham, precisavam dessa chance e essa oportunidade. Não, a questão de faz, deixou... Mário Fernandes, do CSK Moscou, né, também outra... Uma lista, vale a gente lembrar aqui para o pessoal, formada só para os jogadores que estão atuando no exterior, né? Exatamente. Para não conflitar, já que essa primeira data que o Cadu citou aqui é também, o 12 de novembro, é também a data do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. É, eu fico, assim, com um pouco de receio, porque num primeiro momento, já quando acabou o último amistoso, o Dunga foi perguntado que já se sabia disso. Aí ele falou, ah, não pensei nisso. Eu podia ter falado, né? Eu vou dar um jeito nisso, já baixava a poeira, né? É, mas ficou... Mas essa coisa de ter jogo aqui no Brasil com data FIFA é um problema. Presidente... Atrapalha o trabalho dele, por exemplo, o Tardelli, que é um cara que está bem, já se retoma tanto do pouco tempo para treinar. Quanto mais você puder ficar com um grupo que você imagina que é o grupo ideal, melhor, entendeu? Não vai poder. Zé Maria Marim, presidente da CBF, já disse que estão trabalhando, sempre trabalhando para ver as possibilidades e mudanças, que essa foi uma das acordadas com a Comissão Técnica. Mas é um circo meio engraçado, né? Quem acompanha uma coletiva, por exemplo, você atentou para isso? Na hora que o Dunga começou a falar, a segunda pergunta feita pelo Cícero Melo da ESPN era uma pergunta um pouco mais espinhosa, por causa da cartilha. Já veio aquela japonesia, o Dunga! Ah, não queria deixar nem o Dunga falar, né? Não dá, né? Ah, e essa japonesia é uma loucura. Bom...